Eu só vejo homens, começo a saber. Quanto tempo é que fazemos? O resto é a festa da mangueira. Isto é boi, é difícil. Quanto tempo é que fazemos, mais ou menos? Fala que vamos de mangueira ainda. Não, trinta segundos não dá. Ficamos um bocadinho. Um minuto, um minuto. Como é que eu vou desenhar isto? Não dá. Sou eu que desenho. Eu tenho que... Vejam bem. É melhor chegarmos de cadeira e eu vou para esta. É para ver se vocês... Coração. Partido. Espera. Ah, não podemos falar. Quem é que não pode falar eles? É a coisa mais fácil do mundo. Uma relação que acabou. Separação. Traição. Homem. Já está, traição. Boa. Somos nós outra vez. Faz não mesmo. Mas isso não tem um tempo? Tem. Tem, mas passou muito rápido. É muita festa. Vamos contar nós. Tenho que contar melhor. Tivemos ter um com nós. Estarás a ser um minuto. É só vocês que desenham, é? Não. É tipo um tempo. Isso é fácil. Mas um exemplo. Eu já vou... Daqui a bocado vou ali desenhar, não é? Sim. Triste. Acho que... Dentes. Feio. Não. Dentes. Ogro. Exato. Ogro. Minuto é muito tempo. Ih, olha. Ogro. Era o que eu disse. Máscara. Carnaval. Terror. Ouça um... Não podes falar, Marcinho. Tu também. Olha, Lake. Alouine. 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 Palhaçada, gargalhada. Já acabou, mais ou menos. Susto. Pronto, já acabou. Ira. Era desamorada. Eu disse, vocês não estão confiantes. Temos pena. Nem como ajudas vocês vão lá. Eu não viste. Tu viste o... Eu disse, não, não vi, Loli. Deve ser ser inteligente. Desculpa lá. Desculpa lá. Ai, eu não tenho inteligência. Agora ninguém está lá. Glitch. Desculpa lá.